Agora que eu quero ver, a luta vai começar Na luta não vou perder, lutando eu quero ganhar O corpo com Deus é muito, é um ditado popular Quem sempre quis ver meu tombo, caiu pra não levantar Ergui meu trono sozinho, ninguém quis me ajudar Se eu perder minha coroa, entrego pra quem ganhar Eu quero uma luta limpa, a trapaça eu não aceito Tem que ser de frente a frente, tem que ser de peito a peito O falso deve ser preso, o justo vai ser eleito O malandro tem cadeia, o honesto tem respeito Ergui meu trono sozinho, ninguém quis me ajudar Se eu perder minha coroa, entrego pra quem ganhar Colocar o sal na água, pra estragar o meu café Pensar em me derrubar, mas estou sempre de pé Meus inimigos rodaram, levados pela maré Pra gente vencer na vida, é preciso muita fé Ergui meu trono sozinho, ninguém quis me ajudar Se eu perder minha coroa, entrego pra quem ganhar Eu sempre andei por baixo, agora ando por cima Ninguém consegue mudar os feitos da lei divina Quem vive passando sede, um dia chega na mina Quando um pequeno cresce, o grande vai pra ruína Ergui meu trono sozinho, ninguém quis me ajudar Se eu perder minha coroa, entrego pra quem ganhar E aí O que é isso? Se eu perder minha coroa, entrego pra quem ganhar